Eu vejo muitas pessoas perguntando sobre valores de publicidade nas redes sociais. Quanto será que custa para você aparecer dentro do Google, dentro do Facebook, dentro do Instagram? E qual seria a vantagem de fazer isso? Por que a gente deveria anunciar nas redes sociais e nas plataformas digitais? Será que vale mais a pena do que uma televisão, do que um rádio, do que colocar um outdoor dentro da sua cidade? Eu sou o Guilherme Encinas, trabalho com marketing digital há mais de 10 anos e nesse vídeo eu quero trocar uma ideia com você para te informar quanto você precisa anunciar para aparecer nas redes sociais e vender seus produtos e serviços. Bom, é claro que eu vou te mostrar aqui uma base dos valores. Não é um valor exato da cidade que você mora, do estado que você mora. Isso vai de acordo com cada lugar que você mora, que você vai procurar por publicidade e você vai encontrar um valor diferente. Se você mora na região de São Paulo, capital, por exemplo, é muito diferente de um valor no interior da cidade de São Paulo. Se você está no Rio de Janeiro, em Brasília, vai ser um valor completamente diferente. Então, vai muito de acordo com a região que você está. Porém, as redes sociais você vai pagar o mesmo valor em qualquer lugar, tá? Independente se você é um perfil grande, se você é um perfil pequeno, se você está começando agora, aí você que manda, tá? Então, é essas diferenças que eu quero te mostrar nesse vídeo para você entender o que vale a pena você investir e o que vale a pena você pensar aí para divulgar melhor o seu serviço, o seu produto, a sua empresa. Antes de entrarmos em questão de valores de plataformas de redes sociais, eu quero te mostrar só por cima aqui. Eu fiz algumas pesquisas aqui bem rápidas para a gente ter uma base aí do que seria um valor de investir num outdoor, do que um valor de investir na rádio ou na TV, que são as publicidades mais antigas, que são publicidades que o pessoal já está mais acostumado a ver por aí e qual que é a diferença entre elas e as redes sociais, tá? Então, se você quer colocar um outdoor aí na sua região, dependendo da sua região aí, certo? Dependendo da rua, da avenida, do lugar que você quer colocar, você pode investir aí entre 500 a 2.500 por semana, certo? E você não tem como ter uma base aí do número de pessoas exato que vai passar por ali durante a semana, você não tem específico o público que vai passar por ali, se são só mulheres, só homens, você vai atingir a cidade toda, a cidade toda de acordo com o lugar que eles estão passando ali durante a semana. Então, não tem exatamente como você saber e você segmentar esse outdoor, tá? Agora, se você vai investir numa rádio, por exemplo, eu coloquei aqui os valores de São Paulo, tá? Só para ter uma base aí. Então, dependendo do horário aqui, o preço de 30 segundos, para você aparecer 30 segundos ali dentro de uma rádio, tá? Pensando aqui, seria um Stories, né? Seria o tempo de um Stories que você faz aí no seu Instagram. Se você for ver aqui, o valor entre 6 da manhã e 7 da noite é R$2.000,00 para você aparecer por 30 segundos ali na rádio. Para você ter um horário específico, R$2.600,00. Para você aparecer ali entre 6 e 24 horas, você paga R$1.800,00. E aí, uma outra rádio aqui, em São Paulo, você tem o valor de R$4.380,00, R$3.300,00 por 30 segundos. Aqui, uma outra rádio de São Paulo, chega no valor de R$7.300,00, algum evento especial. Então, veja só quais os valores que você tem para investir o seu dinheiro para aparecer na rádio da sua cidade, no outdoor da sua cidade. Então, vai pensando aí mais ou menos quanto você teria que investir para aparecer. Aqui na TV, eu coloquei aqui no Google mesmo e ele me informou no canal Band, uma propaganda durante o noticiário, R$315.000,00. Mas, na rede TV aqui, o valor chega a R$177.000,00. Isso aqui em 2019, tá? Hoje, nós estamos em 2023, eu estou gravando esse vídeo aqui. No final de 2023, o valor deve ser bem maior aí. Depende muito também do canal que você vai investir. Depende muito do horário, do programa que você vai aparecer. Então, tudo isso vale a pena você pensar, tá? Claro que se você colocar lá num canal que quase ninguém assiste, é o valor muito barato, quase ninguém também vai ver. Então, isso depende muito. Agora, pensando aqui, você tem outdoor, rádio e TV. E tem todos esses valores aí que eu te mostrei. E você precisa investir para aparecer, para divulgar a sua empresa, para divulgar o seu negócio, o seu serviço, o seu produto. Colocar as pessoas para verem tudo o que você faz. Agora, vamos falar das vantagens de você anunciar nas redes sociais e dentro de sites, na internet no geral. Vou te falar que, assim, o valor mínimo para você começar a anunciar nas redes sociais é de R$6,00 por dia. Você acha que é muito? Olha só, se você tem R$180,00 no mês, você consegue fazer um anúncio aparecer todos os dias para as pessoas que você quer dentro das redes sociais, aparecendo na sua cidade, aparecendo próximo à sua região, aparecendo para as pessoas que você quer. Então, vamos pensar assim, você tem um salão de beleza e aí você atende somente mulheres. E você coloca aí R$5.000 no outdoor para você colocar lá na avenida principal da sua cidade, certo? Aí, as pessoas que passam por ali são homens, são mulheres, são crianças, são idosos. Você não tem como medir as pessoas que vão passar por ali. Então, você acaba mostrando o seu anúncio para muitas pessoas diferentes que nem vão chegar até o seu salão. Agora, se você pega no Instagram e coloca aí R$6,00 por dia, que são R$180,00 por mês, mais ou menos. E aí, você consegue segmentar o seu anúncio somente para mulheres, somente no seu bairro, somente pessoas de 35 a 55 anos. E aí, você segmenta exatamente o tipo de pessoa que você está buscando para chegar até o seu salão de beleza. Olha só como é uma grande vantagem você anunciar nas redes sociais. Atualmente, você tem anúncios dentro do Instagram, dentro do Facebook, dentro do TikTok, dentro do YouTube, da primeira página do Google, no Google Maps. Você consegue fazer anúncios em diversos lugares diferentes. Ah, mas será que se eu colocar R$6,00 por dia, vai me dar resultado? Bom, aí é que está. É uma vantagem, sim. É um valor que você consegue pagar, um valor justo para você fazer uma publicidade bem feita e para aparecer para as pessoas. Porém, é um lugar que tem muita concorrência. Então, pensa que o seu salão de beleza, que está colocando aí R$180,00 por mês, tem salões de beleza que estão investindo R$50,00 por dia para aparecer. E mesmo assim, R$50,00 por dia não chega a ser um valor que você vai pagar num rádio, numa televisão ou num outdoor. Então, veja só, mesmo que você coloque R$50,00, R$100,00 por dia, você está investindo um valor que com certeza vai te dar um retorno bom e com certeza é mais barato do que esses outros tipos de publicidade que eu te mostrei. Mas então, será que o meu anúncio vai alcançar as pessoas que eu quero? Olha só, baseado em palavras-chave aqui, que são os anúncios do Google. Só para te dar uma ideia aqui, na cidade de São Paulo, eu coloquei aqui para segmentar somente a cidade de São Paulo e eu coloquei algumas palavras importantes aqui, psicólogo clínico, psiquiatra, dentista, terapia online, odontologia. Os seus anúncios no Google, eles vão aparecer para as pessoas que pesquisam esses tipos de palavras, por exemplo, de acordo com o seu nicho, as pessoas pesquisam lá, dentista na cidade de São Paulo, dentista no bairro tal. E aí, se você comprou aquela palavra-chave para anunciar, você vai ser uma das pessoas que vai aparecer ali na primeira página do Google. E aí, na cidade de São Paulo, baseado nisso. Então, olha só, se você é um dentista, 33 mil pessoas pesquisam por dentistas em São Paulo durante o mês. Então, o seu anúncio aparece para 33 mil pessoas. Você acha que é pouco? Você coloca aí R$6,00 por dia durante o mês e você vai aparecer para 33 mil pessoas que estão procurando por dentistas. Por exemplo, psiquiatra, 9.900 buscas. São muitas pessoas buscando por esse tipo de serviço. Olha só como é vantagem você anunciar dentro das redes sociais e dentro de sites. Lente de contato dental. Então, se você coloca lente de contato, tem 6.600 pessoas buscando por esse termo no Google por mês. Então, são muitas pessoas que estão buscando por esses tipos de serviços. E se você trabalha com outro tipo de serviço, que não seja nenhum desses aqui que eu coloquei, você pode vir no planejador de palavras-chave do Google e pode pesquisar o seu nicho específico e pode ver quantas pessoas estão buscando por esses termos durante o mês. E aí, você pode comprar essas palavras-chave e utilizar aí seu valor a ser investido por mês e você colocar aí quanto você quiser para alcançar essas pessoas. Uma sugestão que eu tenho para você é você não começar a investir R$6,00 por dia para começar a testar. Porque, assim, R$6,00 por dia, vamos considerar que, assim, você vai alcançar poucas pessoas e os seus concorrentes provavelmente estão investindo muito mais do que isso. O que eu sugiro para você, testa colocar pelo menos R$10,00 por dia e veja aí, coloca por cinco dias pelo menos para você fazer um teste, para você ver se as pessoas vão até você, se o seu anúncio vai trazer algumas pessoas interessadas, algumas pessoas curiosas e aí você tem uma base aí do que você pode fazer. Outra sugestão, você pode contratar pessoas para fazer esses anúncios para você. Gestores de tráfego que trabalham com o Google, com o YouTube, com o Instagram, com o Facebook, eles podem fazer o melhor tipo de anúncio para você aparecer na frente dos seus concorrentes e chamar muito mais atenção. Então, tudo isso é muito válido para você trabalhar na internet e você aparecer para todo mundo que você precisa. Por mais que você ache que é muito barato você anunciar nas redes sociais e pela internet, gente, não é fácil, não vou te dizer que é a coisa mais fácil do mundo você simplesmente colocar lá seus R$5,00, seus R$10,00 por dia e você vai sair vendendo um monte de coisa, não é bem assim. Por isso que eu recomendo você procurar um profissional, você procurar uma pessoa para te ajudar ou você mesmo estudar no YouTube, você dar uma olhada nas minhas playlists que tem vários vídeos sobre a questão de anúncios, vários vídeos sobre o marketing digital no geral. Eu sugiro você estudar sobre isso, você conversar com especialistas porque isso vale muito mais a pena do que você tentar investir um valor muito grande em algum tipo de anúncio, como eu disse, num outdoor, numa revista, num rádio, numa televisão de primeira. Testa a internet que você vai ter muitos resultados bons e você vai alcançar exatamente as pessoas que você precisa. Bom, espero que esse vídeo tenha sido bem útil para você, espero que tenha te ajudado a enxergar melhor sobre esses valores da publicidade, sobre esses valores do que você precisa para investir dentro das redes sociais. Você vê que não é um valor tão difícil assim para você poder investir durante o mês. Então se prepare aí, você pode se organizar para você começar, para você testar tudo isso e vai valer muito a pena. Eu vou deixar aqui várias playlists para você aprender a anunciar no Google Maps, aprender a anunciar no Facebook, no Instagram, para você ver como funciona o gerenciador, como você sobe os anúncios, como você faz uma campanha. Tudo isso eu posso te ajudar dentro das minhas playlists. Se inscreva aí no meu canal para você ver vídeos como esse, para você não perder nada e te ajudar muito no marketing digital. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!